Fala galera, Rubens Liznaia começando mais um vídeo. Pessoal, hoje vou fazer uma parada que eu estava doido pra fazer. Hoje eu tô saindo aqui da casa da minha mãe, vou me encontrar com a Dona Onça, ela tá na casa do pai dela. E nós vamos numa feira, velho, numa feira que eu acho que fica lá em Águas Compridas, Águas Compridas não, fica em Água Fria. E nós vamos num lugar, velho, que é o sonho de consumo de qualquer criança e também de alguns adultos, no meu caso, no caso de Andres. Nós vamos numa buboniere, comprar algumas coisas, tipo fandangos, meio amigo, paçoca, mostrar pra vocês os preços. E claro, levar vocês nesse passeio com a gente, beleza? Então, ó, corre aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo aí, espero que vocês estejam gostando aí das nossas férias, tá sendo maravilhoso. Olha só esse céu, que céu lindo, azul, quente pra caramba, mas tá sendo maravilhoso. Estamos aproveitando cada momento e trazendo vocês conosco, beleza? Então, vamos lá, se inscreve no canal, se não é inscrito, você que já faz parte da família, deixa o like e vamos embora. Galera, chegamos aqui, ó, na buboniere, uma das, uma dos lugares que tem um cheiro que eu acho mais gostoso é aqui dentro, velho. Falar com o pessoal, ver se a galera permite a gente filmar aqui, mostrar pra vocês, a gente matar a saudade. E o pessoal já autorizou a gente gravar aqui, vamos mostrar as coisas que a gente ama, é isso aqui, ó, torcida de queijo, beleza? Delícia, já peguei a gente, ó. Esse de pimenta aqui é um dos mais, mais top que tem, velho, mais apimentado. Um e cinquenta e cinco, rafos de batatinha, bem miudinho, né, peraí que negócio pequeno, aguda? As batatinhas agora aqui, meu amigo, segura a onda, fandango. A gente deve levar uns cinco desse aqui, fandango, que é muito difícil de encontrar em Portugal. Um e sessenta e cinco, cheetos, velho. Esse daqui eu acho que a gente encontra, agora esse azul também aqui é mais difícil. Tem uns saquinhos maiores, olha só. Que top, velho, cinquenta e nove centavos. E esse aqui, ó, um euro, um euro não, velho, um e sessenta e cinco, velho, que top. Depois tem esse aqui também, ó, pingo de ouro, velho, meu velho. Só lembra que é a época da escola, velho, muito top. Um real e sessenta e cinco. Olha essa chanda, meu. Vou pegar as qual? Eu peguei esse, peguei de receijão, peguei fandangos, peguei torcida. Quase tudo, né? Peguei pingo de ouro, peguei essa bolinha. E o Natal da gente vai ser mais ou menos nessa pegada aqui, ó, panetone, chocotone. Tem panetone que vocês imaginarem, até doce de leite a gente já viu, velho. Frigélis, a gente vê muito no semáforo, espirrava vendendo isso aqui, velho. Frigélis, muito da hora. Agora prepara, tem uma coisa aqui que vocês vão pirar. Principalmente a galera que tá no Brasil, que aí você... Ô, tá em Portugal, cara. Paçoca, velho. Tem igual chique de paçoca, olha só. É só quem é menininho, quanto é que é? A empresa já tá, de olho nasce paçoca. Paçoca Tititi, preço dela aqui, ó, R$13,25. Depois tem a paçoquita mesmo, né? A famosa e tal. Essa aqui, ó, tá R$16,00. Depois tem outras paçocas também, ó. Paçoquita coqueiro, da menorzinha. Olha a lapa desse... Olha pra aí, Desa. Olha a lapa desse negócio aqui. Eu tô passada, chocada. Mas desse tem lá. Desse gigante assim? Gigante não, mas o que nem tem lá. Olha pra aí, que da hora. Gigante mesmo, R$26,00. Como assim? Agora eu vou mostrar pra vocês uma parada que a galera vai ficar besta aqui em Porto Nói. É caríssimo. Não reclama tanto que no Brasil é muito caro, mas olha só. O pacote de... Eu acho que é sonho de valsa. É, exatamente. Olha só. Sonho de valsa, velho. R$28,49. Lá é uns 30 euros, velho. Então aqui tá batom garoto, velho. Compre batom. R$1,25. Molecão. Meu Deus do céu, pé de moleque. Que da hora. R$1,50. Tá doido. Salgadinho Pipos, velho. R$75,00. R$2,13. Vitaminada. Ainda me lembro dos comerciais que passavam dessa bexiga aqui, velho. Vitaminado, Pipos é vitaminado. Olha só. Saquinho de Pipos, R$95,00. E agora vem pouquinho. 30 gramas só. Eu não sei o nome que vocês dão a isso. Mas aqui em Recife a gente conhece como Nego Bom. Velho, isso aqui é muito bom. É um doce com açúcar gostoso pra caramba. E olha só. R$3,00. R$3,77. Esse aqui é menorzinho. Olha só. R$1,99. Sequilhos também, velho. Isso aqui é muito gostoso. Parece um bolinho de goma, velho. Suspiro. A galera que gosta de coisa doce aí. Os lombreguentos vão ficar tudo doidos, velho. Vai falando pra mim as coisas que vocês lembram. Cocada sortida. Que delícia. Essa outra aqui, ó. Cocadinha familiar. R$3,50. Caramba, velho. Nossa, velho. Gente, pelo amor de Deus. Eu comia muito isso aqui. Levava pra escola uns dois. Uma bolachinha com doce no meio. R$5,60. Tá lanchão. Certeza que ele vai levar um desse aqui, velho. De doce de leite. As bolinhas de doce de leite. Olha só. R$5,35. Mas eu acho que ele vai levar um desse aqui, que é pequenininho, que é pra andar caganeira, né? Gosta, gosta, gosta. Olha a bosta aí, viu? Cocada recheada. Uma assim, velho. R$5,00. E aí, Deus? Vamos levar um desse aqui também? A gente não já pegou um desse, um desse, um desse? Alô? Olha só os pirulito pop. Olha, Adesha. Pirulito pop. Bora levar? Não. Quem lembra do pirulito pop? A galera... Eita, esse de maçã é massa. Rapaz, isso aqui chega corta ou sai da boca, velho? Beleza? Olha. Ai, rapazinha. Caramba, isso aqui era sucesso. Veja uma pazinha aqui, ó. E a gente só tá levando isso aqui, galera. Porra? Só isso aqui é cremosinho, velho. Mataram, não briga agora de vontade. Vamos lá? Eita, meu Recife doido, velho. Olha aí, ó. Esse cavalo virado na peste. E agora, velho, uma parada que a gente não encontra com facilidade lá, velho. Vou mostrar pra vocês. Se liga. Inhame, velho. Eu sou apaixonado, velho. Inhame, macaxeira. Se liga. Quanto é, moça? Olha só, galera. Velho, batata doce aqui deve ser boa, velho. As batatas doces que a gente encontra em Portugal não são doces. É a quadra, velho. Batata doce aqui no Brasil tem que aproveitar. As mulheres agora estão aqui, ó. Em outra loja comprando umas coisas que vai ter da festa da Alice. Olha só, mostrar pra vocês. 20 euros. Beijinho. Olha só a lata do leite moça, velho. 8,99, mas aqui, ó. Chocolate, brigadeiro, colher. Olha só. Olha os olhos dela aqui, ó. Doida, doida. Tem um monte de coisa, velho, que a gente não encontra lá, velho. É uma parada que eu sou apaixonado, velho. Doce de leite, galera. Pra isso, pra galera que tá aqui, isso não é novidade, né? A galera conhece aí. Mas lá onde a gente tá, em Portugal, a gente não encontra, velho. Se liga. Por aí. 30 contas isso aqui, deve ser bom. Avelã. Top demais. Doce de leite, brigadeiro. Minha nossa senhora, é bom demais, velho. Olha só, galera. Esse aqui é o pai de Andresa. Parece irmão, né? Mais ou menos. Mas é o pai de Andresa. Trabalha aqui nessa loja. Vou mostrar pra vocês. Essa loja tem quantos anos, André? 30 anos, velho. Dominante colchão. E se a galera quiser comprar um colchão de qualidade, preço bom, procura aqui. O cara é esse aqui, ó. E tem uma cama ali, galera, que a gente viu quando chegou. Vou mostrar pra vocês como é impressionante. Olha só, aqui tem colchão, tudo que vocês imaginassem. Agora, olha o tamanho dessa cama. Que cama grande da bexiga. Isso é o quê? Tem quantos metros essa cama, André? Essa cama tem dois por dois, velho. Uma cama quinta, quinta e seis. Ela é toda de mola. Essa aqui é a cama que... Tem um conforto 100%. Tem as molas delas bem sacadas. Isso é muito importante, porque ela... E ela evita, né? Você mexe lá, a outra pessoa aqui não sente tanto. Ok. E a durabilidade disso aqui... Eu vou passar uns 10 anos. Caramba, vai. Top demais, velho. Então, assim, a galera que vai comprar colchão, chega aqui, procura André, a Dominante, que ele vai estar atendendo com vocês. 30 anos, velho, que essa loja tá aqui em água fria. Bem, gente, chegamos aqui. Olha só, tanta coisa que a gente encontrou. A dona onça deu valendo aqui. Tanta coisa bacana que faz tempo que a gente não come. Só de cremosinho. Não sei se vocês... Ah, vocês não viram porque eu coloquei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, perdeu. Já se tá ali tentando guardar as coisas no congelador e eu acho que não vai caber não, viu? Deu? Tem muita coisa aqui. Olha só, galera. Já estamos aqui, ó, comendo um cremosinho, chupando um cremosinho. Esse aqui é de condensado, não. Você tá aqui, ó, de morango. E cada um desse aqui custa 60 centavos. A gente trouxe o quê? Uns 20? 40. Hum? Olha pra isso, galera. Um saco com 40 cremosinhos, gente. Só, só 40. Olha só o tanto de salgadinho que já se trouxe pras crianças. Tem Alice e tem mais outro ali no videogame virado. Olha só, tanto de salgadinho. Vou mostrar pra vocês agora o saco que tá ali das coisas que nós trouxemos. Também. E isso aqui foi tudo que a gente comprou. Tocida de queijo. Velho, esse aqui eu estava doido. Fazia tempo que eu não comi. Olha só. Tortuguita. Isso é muito gostoso, velho. Nego bom, claro. Nego bom. Olha só esse docinho aqui também de doce de leite, que é a maravilha. Paçoquita, meus amigos. Quem gosta de paçoquita, fala pra mim aí. Esse lanchinho aqui pra relembrar da infância, época da escola. Alguns salgadinhos aqui, mais torcida, pingo de ouro, fandangos. Muito bom, vai chitos. Esse daqui da gente deu aproximadamente, quando eles eram? 43. 43 euros. Quando? Depois daqueles ali são salgadinhos, vocês viram mais ou menos os preços, salgadinho pequenininho. O lanche das crianças. O lanche das crianças e tal. Mas pronto. 43 euros, essas coisinhas aqui que a gente comprou. Tá bom. Gostou? Delícia, né? Acho que tem uma caramelizada. Delícia. Mas o vídeo top pra vocês, espero que vocês vão gostar do nosso passeio, de pra matar um pouco a saudade aí. A minha, né? De vocês não. A galera que tá no Portugal ficou com mais saudade ainda. Deixa o like. Deixa o like. Inscreve no canal. Comenta. Me dê no coração. E fique com Deus. E fique com Deus. Tchau. Tchau. Fui, galera. It sound right, boy.